Salve rapaziada, vim deixar um recado para vocês refletirem aqui, espero que com respeito à democracia acima de tudo. Eu acho que nesse momento nem PT e nem Bolsonaro, simples, por uma razão simples. Eu entendo que o processo de impeachment foi um golpe, entendo que todos esses que participaram do golpe, eles não são só apenas setores da elite brasileira ou da imprensa brasileira, eu acho que existe um interesse muito maior do que esse dentro desse cenário e acredito que não tiraram o PT há dois anos para colocar o PT de volta, para permitir que o PT volte de volta sem consequência nenhuma, certo? Admiro e respeito a luta da militância, mas acho que a gente tem que andar para frente, acho que a gente tem que olhar para o futuro, acho que a gente tem que pensar no futuro do nosso país, na economia do nosso país, nas reformas que a gente precisa fazer para melhorar, na reforma previdenciária, na reforma tributária, que a gente precisa desfazer essas ações feitas pelo presidente Temer, que foram ações desastrosas, está todo mundo sentindo na pele essa reação, essa consequência desse golpe que foi dado, correto? Então nem PT e nem Bolsonaro, porque PT vencendo, seja o Haddad um homem muito competente, que eu conheço, que eu respeito, Manuela Aiden, a gente terá mais quatro anos de intriga, de uma oposição fortíssima, de uma insatisfação gigantesca por uma grande parte da população. O antipetismo foi construído em cima dessa insatisfação, porque o PT não foi o único partido corrupto, mas foi o partido que eles elegeram como corrupto e a gente precisa deixar bem claro que outros partidos também precisam ser investigados e punidos, não só o PT. Mas para que isso aconteça, a gente precisa colocar uma pessoa que possa dar à população a sensação de união e não de mais de desunião. O Bolsonaro Wiedem, um homem completamente despreparado, um homem que não tem nenhum respeito pela democracia, não tem respeito pelas mulheres, não tem respeito pelos negros, não tem respeito pelo diálogo. Um homem que se impõe sem conhecer absolutamente nada de economia, nada de educação, nada de nada. Então eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, para que vocês entendam a necessidade da gente despolarizar o país nesse momento. E despolarizar o país nesse momento é através de uma candidatura alternativa ao PT e ao Bolsonaro. E essa candidatura é a candidatura do Ciro Gomes, que é um homem que vem preparado, que tem propostas, que está debatendo o país, que é o que nós temos que fazer nesse momento. Então, com todo respeito à luta da militância, com todo respeito aos amigos da esquerda, dos setores progressistas, que ainda insistem na candidatura do Lula, eu respeito, mas acho que agora a gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro. E com a própria colaboração de vocês e dos setores progressistas, a gente pode sim, com uma candidatura alternativa do Lula, chegar até o poder e desfazer tudo de mal feito que foi feito e refazer o futuro do país. Então, nem PT, nem Bolsonaro. Meu voto é Ciro Gomes, com todo respeito. E a gente segue em frente. Ciro no segundo turno, Ciro presidente. Valeu.